Na última terça, a Comissão de Trânsito e Transporte discutiu detalhes para a audiência pública sobre a regulamentação do serviço de entrega rápida no município. Convocada para a tarde desta sexta, o tema consta no projeto de lei 4804 de 2013 dos vereadores professor Romulo Ornelas e Pesão, ambos do PT e do doutor Alexandre Dentista do PSDC. Nós não temos acordo na casa, então por isso a ideia da comissão e estar ouvindo os diversos segmentos para que possamos fazer a discussão mais plural possível, atendendo assim não aos interesses de A ou B, mas atendendo aos interesses da sociedade guarulhense. Segundo o sindicato dos taxistas e a Cooper Guarulhos, os prestadores de serviços, eles não ficarão apenas na entrega rápida do mercado. Ao estabelecer uma relação de vínculo entre pessoas, eles poderão, assim de forma ilegal, também estarem atendendo outras corridas. Por exemplo, uma pessoa que estabelece uma relação de confiança com o entregador de entrega rápida no supermercado. Quando ele precisar ir ao aeroporto, ele ir ao hospital, ele ir ao centro, outro local, nada impede que, por conta da relação de confiança que se estabeleceu, ele ligue para aquele prestador de serviço e faça uma corrida que, na verdade, deveria ser do táxi. E há também a legislação federal que impede a criação de serviços por prestadores autônomos que não sejam regulamentados pela Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito. Para o vereador Romildo Santos, do PSDB, Guarulhos tem espaço para legalizar os profissionais que fazem o serviço de entrega rápida. Esse é um serviço novo, é um serviço que não está regulamentado ainda, mas a gente tem muito cuidado porque é uma forma que o pai de família está levando aquele outro pai de família que não tem um veículo e que paga menos, porque um táxi hoje é mais caro. Eu não estou contra o táxi e também não estou contra a pessoa que entrega a mercadoria. Eu acho que a gente tem que ter o bom senso que tem espaço para todo mundo. Hoje, em Guarulhos, você pode ver que falta muito táxi aí na rua. Você para, por exemplo, em qualquer avenida, você fica esperando o táxi e demora mais de 20 minutos. Então, alguma coisa está acontecendo de errado. Se agora apareceu essa categoria querendo simplesmente, exclusivamente, trabalhar para poder fazer a entrega da mercadoria das pessoas que não têm condições no bairro ou nos bairros ao redor daquele supermercado, eu acho que é conveniente. Agora, o que não pode é também a gente ferir a lei dos taxistas. Os projetos pendentes de discussão ficaram agendados para a próxima reunião no dia 9. Entre eles está o projeto de lei 2.521 de 2013, de autoria dos vereadores, professor Auriel, do PT, e Guti, do PV. Ele dispõe sobre o parcelamento de multas de trânsito em Guarulhos. Já o projeto 5.539, de 2012, cria a Frente Parlamentar em defesa do transporte público e foi apresentado pelo vereador Maurício Brinquinho, do PT.